O momento é de muita tensão e de preocupação, afinal será tudo ou nada no próximo jogo. Até as mais experientes estão ansiosas. Eu não fujo muito a regra não, eu sou tão ansiosa quanto qualquer uma outra. Mas a gente está tentando ali dentro do conjunto buscar uma coisa que seja melhor e que todo mundo se sinta confortável. Eu acho que a partir disso eu trabalho e acreditar que Deus dignifica aquele que trabalha melhor. É com otimismo que as atletas do Praia entram em quadra nesta sexta-feira contra o SESI pela segunda rodada da fase de play-off da Superliga Feminina de Voleibol. No primeiro jogo da série melhor de três, o Praia perdeu para a equipe paulista e agora elas precisam de uma vitória para se manter no campeonato. Para isso, a equipe treina para não repetir os mesmos erros da última partida. A gente estava olhando os números da partida e pelos números a gente foi bem melhor do que elas até em alguns fundamentos e o que a gente não foi tão bem foi o contra-ataque. Então, assim, é o que a gente está focado agora nesses treinos, esses últimos dias, para melhorar nosso contra-ataque, para poder equilibrar a partida mais. Para enfrentar a equipe que tem a segunda melhor defesa e o quarto melhor ataque da competição, o time repetiu várias vezes passes de defesa e contra-ataque. Estamos trabalhando de uma forma geral, mas dando ênfase àqueles fundamentos que a gente acredita que possa fazer diferença nesse jogo de sexta-feira para que a gente possa vencê-los dentro de casa e levar essas quartas de final para segunda-feira, o terceiro jogo também dentro de casa. Segundo o treinador, oito atletas estão disputando a semifinal pela primeira vez. Ele avalia o momento como positivo, já que a equipe mostrou avanço durante o campeonato. Durante a nossa trajetória, no primeiro turno, em oito rodadas, figuramos cinco delas em primeiro lugar da Superliga Nacional, um fato inédito no nosso projeto. Vencemos 11 partidas, perdemos sete na fase classificatória da Superliga Nacional. Isso nos dá um averejo muito positivo, o melhor dos últimos quatro anos de projeto também. Enfim, a gente está trabalhando muito para que tudo que aconteceu de bom ainda possa ser melhor nessa reta final e possamos fechar essa temporada com chave de ouro.